Vou descontar na sua cama Pelo menos até a vaiva passar Ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta combinada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar e queira voltar Vem, 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 vem Não me arranha, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta combinada Ela não pode nem sonhar que ela